No mundo cheio de desafios, a esperança brota da certeza da ação individual. E você pode fazer a diferença na vida de tantas pessoas que necessitam. Destinado parte do seu imposto de renda para os fundos municipais da criança e do adolescente e dos direitos da pessoa idosa, você contribui para um futuro mais justo e promissor. Se você é um profissional da contabilidade, o seu envolvimento nessa ação é muito importante. Nossa classe tem a responsabilidade de orientar e incentivar nossos clientes. Em Maringá, no ano passado, o potencial de destinação era de quase 38 milhões de reais. Deste potencial, apenas 2 milhões e 47 mil foram destinados. De 45.872 contribuintes que poderiam ter feito a destinação, apenas 1.129 o fizeram. Nós temos um grande potencial de crescimento. Contribuinte, fique tranquilo. A destinação é rápida, fácil e segura. Acompanhe o passo a passo. No programa da declaração do imposto de renda, após inserir todas as informações, selecione a opção por deduções legais. O próprio programa irá calcular qual a melhor opção de tributação. Para realizar a sua doação, é preciso que seja pelo modelo completo. Posteriormente, clique em doações diretamente na declaração. Irá aparecer esta tela, onde você poderá optar por doações ao fundo da criança e do adolescente e ao fundo da pessoa idosa. Você poderá realizar sua destinação de até 6% do valor do imposto devido, podendo ser 3% para o fundo da criança e do adolescente e 3% para o fundo da pessoa idosa. Estando nesta tela de doações, diretamente na declaração, selecionando o fundo da criança e do adolescente, clique em novo, selecione o fundo municipal. Aqui você selecionará a unidade de federação, que é o Paraná, e a cidade de Maringá. Note que neste canto estará o valor disponível para a sua doação. Selecione pessoa idosa, esta aba, clique em novo, clique no tipo de fundo municipal, selecione a unidade de federação do Paraná e o município de Maringá, e aí pode complementar o restante do valor de sua doação. Direcionando aos fundos a sua cota-parte do imposto de renda, você emitirá as guias, os DARFs de arrecadação. Clique em declaração, imprimir, DARF doações diretamente na declaração Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Selecione a opção do contribuinte, visualizar sua guia. Do mesmo modo, para fazer a doação ao fundo do idoso, clique em declaração, imprimir, DARF doações diretamente na declaração pessoa idosa, selecione o contribuinte, visualizar e está emitida a sua guia. É importante lembrar que o vencimento da guia é o mesmo vencimento do prazo da declaração, no dia 31 de 5 de 2024. Caso não se sinta seguro para realizar o processo sozinho, procure um contador de sua confiança. Sua doação gera benefícios concretos. Transparência. A aplicação dos recursos é feita através dos conselhos municipais que são representados por pessoas da sociedade civil e do próprio governo, garantindo assim que estes recursos sejam aplicados de maneira correta, de acordo com a legislação. Impacto social. Você contribui com programas e serviços que garantem os direitos da criança e do adolescente, além de promover qualidade de vida para a pessoa idosa. Estímulo a economia local. Esse recurso também aquece a economia local, beneficiando toda a sociedade, pois são utilizados para fazer compras e contratar pessoas que vão trabalhar para o cumprimento dos objetivos desses projetos sociais. Eu sou um cidadão solidário. Eu sou um cidadão solidário. Eu sou um cidadão solidário. Eu sou uma cidadã solidária. Eu sou um cidadão solidário. Eu sou um cidadão solidário. Eu sou um cidadão solidário.